E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de Gameplay e comentário aqui do Mortal Kombat 1, jogando no Playstation 5. Hoje vamos continuar aqui os vídeos de Mortal, de Fatalities, na verdade, né? E eu vou fazer o Fatality 1 e o Fatality 2, que é o Fatality secreto. E o personagem de hoje é o Gears. É Gears. 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 Reptile. Reptile. Deixa eu colocar um cenário que eu não vi ainda. O jogo é novo pra mim, tá galera? Então eu tô aproveitando aqui, que eu tô conhecendo, aproveitando e criando conteúdo, fazendo os vídeos e tal, trocando uma ideia com vocês. Pra mim é tudo novidade. Lembrando que esse jogo eu ganhei dos inscritos, eles fizeram... A gente fez uma vaquinha, a gente ganhou uma grana aí, e eu comprei o jogo. Muito agradecido, valeu mesmo de coração. Valeu pela força. E vamos lá. Tá, média distância. Frente. Baixo. Um pra frente, dois pra baixo. Bom, primeiro Fatality já tá na mão. Agora vamos para o segundo Fatality. que não aparece aqui, tá? Na tela. Não aparece no menu aqui, ó. Finalização. Aí não aparece. Tá? Tem só o Fatality de parceria, que seria o Fatality da Sony. Então vamos fazer. De perto dele, né? Agora precisa ver o quanto de perto, né? Pra baixo, pra frente e trás. E o soco posterior. Pronto. Baixo, frente e trás. E o soco posterior. Soco posterior é o quadrado no Playstation, tá? Oxê. What the fuck? Não entendi esse Fatality. Deixa eu fazer de novo. Ah. 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 Ele vai no futuro, arranca a cabeça? Cara, que brisa esse Fatality, velho Que brisa, mano Que brisa Bom, mais um vídeo gravado, espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar Compartilhar pra ajudar a divulgar o vídeo E o canal, beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou